Duas doses da vacina da Pfizer e da AstraZeneca são eficazes contra as variantes Delta e Alpha. É a conclusão de um recente estudo publicado ontem no New England Journal of Medicine. A variante Delta é a atual mutação dominante do novo coronavírus e tem sido objeto de estudo para se entender se as doses das vacinas já aprovadas e administradas são suficientes para proteger os cidadãos das variantes da Covid-19. Segundo um estudo recentemente publicado no New England Journal of Medicine, duas doses da vacina da Pfizer e da AstraZeneca são eficazes no combate às variantes Delta e Alpha, embora uma dose das vacinas não seja suficiente para uma alta proteção. O estudo confirma as principais descobertas feitas pela Pfizer-BioNTech e pela Oxford-AstraZeneca fornecidas pela Public Health England no passado mês de maio sobre a eficácia das vacinas contra a Covid-19. De acordo com os dados apurados, duas doses da injeção da Pfizer foram 88% eficazes na prevenção de doenças sintomáticas da variante Delta, em comparação aos quase 94% de eficácia contra a variante Alpha. Já duas injeções da vacina da AstraZeneca foram 67% eficazes contra a variante dominante da atualidade e mais de 74% eficazes contra a variante Alpha. Os especialistas explicam que as diferenças encontradas entre as duas vacinas na eficácia contra as variantes foram bastante modestas e acrescentam que as descobertas apoiam os esforços para maximizar a absorção da vacina com duas doses entre os grupos vulneráveis contra a variante Delta.